O ministro Barroso do STF tirou uma onda com a cara do Bolsonaro hoje, quarta-feira, durante sua participação em uma palestra sobre o uso de inteligência artificial no judiciário. O ministro defendeu o sistema eletrônico de votação do Brasil e afirmou que ele é infraudável e inraqueável. Barroso, é claro, ironizou o inelegível, que é crítico às urnas eletrônicos e que sempre fala sobre os três Is, o tal do imorrível, imbrochável e incomível. Dessa vez o Barroso usou o feitiço contra o feiticeiro, né? O ministro disse que o sistema jamais entra online, é inserido em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas um pendrive. Portanto, é um sistema inraqueável, ele é infraudável e inraqueável, para a gente poder usar os Is em um bom sentido finalmente, disse aí o ministro com um tonzinho irônico e rindo, né? Vou mostrar o vídeo para você, só deixa antes aí o seu like, como de costume, o seu comentário e a sua inscrição para ajudar o nosso trabalho. Porque nós abrimos o código fonte um ano antes para todo mundo examinar. Todos os partidos, Ministério Público, Polícia Federal, Observadores Internacionais, depois aquilo é lacrado, selado e assinado e aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, usaram 500 mil, pode ter variado um pouco, o pendrive. Portanto, é um sistema inraqueável, de modo que ele é infraudável e inraqueável para a gente usar um Z no bom sentido finalmente. Portanto, a outra contribuição que no Brasil nós demos para o uso da tecnologia, no direito e na vida pública em geral. E galera, eu queria deixar um vídeo aqui com vocês, muito bom assim, sensacional, de arrancar boas risadas. Do deputado estadual Leonel Rad, que fez um vídeo irônico ali, mostrando como que age a turma do MB Lixo. Olha, é sensacional o vídeo, ficou espetacular, viu? O que significa MBL e o Gabriel Monteiro? Hoje nós vamos fazer um tutorial de como fazer um vídeo estilo MB Lixo. Primeiro, escolha um bom microfone. Tenha pelo menos duas câmeras gravando a sua intervenção. Três, seja inconveniente e faça perguntas incessantemente. E o Gabriel Monteiro? E o Gabriel Monteiro? O Gabriel, mas é ela, né? E quarto, pegue o seu alvo sempre de surpresa. Deixa eu fazer uma pergunta, beleza? Como é que tá a MBL? MBL. Alguns momentos depois... Vai, deixa eu ver, não é porquê. Vai, deixa eu ver, não é porquê. Tem uma maçaninha aqui dentro da vivenção. Oi, tudo bom, cara? Deixa eu fazer uma pergunta, beleza? Como é que tá a MBL? Me diz uma coisa, o MBL, cara, o que significa MBL? O que representa a MBL? E outra coisa, como é que ficaram aqueles 60 processos do Renan Santos? Sabe me dizer? Como é que funciona a questão do Gabriel Monteiro? Gabriel Monteiro é ou não é estuprador? Ele é ou não é estuprador? E como é que fica também essa situação envolvendo também o mamãe? Falei, ele fez ou não fez turismo sexual lá na Ucrânia? Não. Não, não fez turismo sexual na Ucrânia? Nada de turismo sexual? Tem certeza? Ele ia estar tranquilaço, então. Tu acha que tá certo, então? Ele perdeu o mandato à toa na Assembleia. Foi um áudio bem lamentável. Tá, e me diz uma coisa, os 60 processos do Renan Santos sobre corrupção e MBL? Não tem agora nenhuma condenação. Nada, nenhuma condenação. Mas tu acha tranquilo isso? Cara... Tá, e como é que vocês bancam isso aqui? Pessoal trabalha muito. Tem um apoiador nosso ali. Pessoal trabalha muito? Inclusive ele tá ali. Pessoal trabalha muito? Sim, empresário. Beleza, beleza. Então tá. Certinho? Maravilha? Tudo o tempo. O que é que tu acha? MBL, show de bola? Tá legal? Tá tudo bem? E o que é que tu acha, então, da questão da corrupção do Renan dos Santos com 60 processos? E o Gabriel Monteiro? E o Gabriel Monteiro? O Gabriel mais era, né? Era do MBL ou não era? Ele era do MBL ou não era? Ah, ele fez parte. Tá, e uma mãe falei lá na Ucrânia, não fez tudo isso sexual? Não fez nada. É, não fez nada. É, tadinho. Uma maravilha. Não, beleza. Então tá, vamos pro processo. Por quê? Vocês adoram fazer isso que eu tô fazendo? É diferente do que vocês fazem? Eu chegar aqui e ficar botando a coisa na boca de vocês, dando pergunta aleatória, é diferente do que vocês fazem? Não é diferente, né? Posso fazer ou não posso? Senão vocês não poderiam fazer, concorda? Beleza, show de bola. Era isso. Grande abraço. Tamo junto. O objetivo do MBL é provocar pra que existam duas reações. Uma, desmoralização. E a segunda, violência. Não dê o que eles querem. Incrível, né? Ele demonstrou, assim, perfeitamente como agem aí essa turma podre, né? Do MBL lixo. E, pessoal, saiu mais uma pesquisa aí, tá? Pra prefeitura de São Paulo. O levantamento é da Quest, tá? E é o mais recente para o pleito municipal. A pesquisa divulgada na terça-feira, né? Dia 24, ontem, mostrou empate técnico entre o Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e coach da montanha. O Nunes oscilou um ponto percentual pra cima, né? Boulos e Marçal mantiveram a mesma intenção de votos. O atual prefeito tinha 24% na última pesquisa e agora tem 25%. O candidato do pessoal, Guilherme Boulos, manteve os 23% e o coach da montanha continua com 20%. É, pessoal, o que mostra, né? Que depois das eleições aí pra presidente, essa eleição pra prefeitura de São Paulo tá sendo uma das mais disputadas e difíceis, né? Difícil no sentido de que a galera realmente parece que não aprende, né? Inclusive, eu queria até deixar um vídeo aqui pra vocês, que eu achei na internet, que fala exatamente sobre isso de uma forma, assim, bem descontraída e engraçada. Cara, a galera fala, eu não gosto nem da extrema esquerda e nem da extrema direita. E eu me pergunto, que extrema esquerda é essa? Que show da Xuxa é esse? Onde tem essa extrema esquerda que eu queria muito saber? Mano, a direita tem uma maluca com a arma perseguindo gente no meio da rua. Cara que quebra a placa da vereadora brutalmente assassinada. Transfóbico, de peruca, palhaçando no meio do plenário. Assassina evangélica da suruba do incesto familiar, destruidor do meio ambiente. Outro faz turismo sexual no meio da guerra. A bruxa que divulga dados de criança para a galera ir lá hostilizar criança no hospital. Ex-ministro nazi. Eleitor de Bolsonaro que entra na festa do cara para matar o cara na frente da família. Os eleitores do Bolsonaro que acampam na frente do QG do exército. Pedindo a volta da ditadura militar e da tortura. Pois vão lá, escoltados pela PM, quebrar todos os prédios dos três poderes. O cara defende a existência de um partido nazi. Do Brasil. Tem a extrema esquerda, que é a gente que vai pra Paulista com bolinho e café pra virar voto, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É o Boulos. Já viram o Boulos no debate? É o Boulos. Não fala um palavrão, não fala nada lá, pianinho. Tem o mesmo extremismo da sua avó, fazendo café com biscoito. O Boulos subiu o tom um pouquinho. Ai, meu Deus. Ai, é o extremismo. Faria Lima e o mercado enlouquecem. Tem o Pablo Massal que fala as maiores atrocidades. Chamam um tirador, diz que a culpa da morte do pai da menina foi dela. Ligado ao PCC até o pescoço. Bandido, condenado, golpista bancário em cima de idoso. Coaching, ganador de gente. Gente, já morreu na mão dele. Porque ele falou assim, bora fazer uma corrida aí. O cara morreu. Pra acreditar em promessa mentirosa de coach. Já tentou curar uma paraplégica no meio da galera. Dizendo que era só ela querer dar esse mindset de escassez. Os assessores dele, um bando de filhote, de bandidinho. Agredindo as pessoas. O Boulos, cheio de projeto pra periferia. Cheio de projeto pra São Paulo. Pra realmente melhorar a cidade. Mas ele tem que ficar provando que, ó, eu não vou invadir casa, gente. Tá? Até porque ele nunca fez isso. Vocês, o mercado, a Faria Lima, tão, ai, não sei, sabe? Os extremos, né? A direita e a esquerda. Os dois extremos são ruins. Brother, meu sonho é que tivesse uma extrema esquerda. Meu sonho! Dando cadeirada em Bolsominio por aí. Perseguindo Bolsominio com arma. Bancada trans. Bancada comunista. Bancada abortista. Dando porrada em quem quebrasse a placa da Marielle. O MST invadisse todas as terras desses fazendeiros arrombados. Que queimam bioma pra fazer pássaros. Até o MTST que tem essa fama de extremismo. Nossa, que grupo paramilitar extremismo. Quem mais ajudou o Rio Grande do Sul, geralmente, é quem mais ajuda todo mundo em todas as catástrofes. E é o maior produtor de arroz sem agrotóxico do Brasil. Do outro lado, os patriotas. O que é que eles produzem? Meme! Pra gente ficar rindo da cara de se imbecis. Só se for. Não, a extrema esquerda é a Erika Hilton. Que luta por direitos iguais. Nossa, que extremista. Amia, Bonfim, eleita a melhor deputada do Congresso. Não, mano, sério. Tem extrema direita e extrema esquerda. Eu não gosto disso. Que extrema esquerda, velho? Que extrema esquerda? Cadê a extrema esquerda? E é eu ser a outra ponta do extremismo. Extrema esquerda? A gente não tá no extremo. A gente tá sempre negociando. Negociando com óbvio. Com óbvio. É tipo, gente, então, vacina é legal, né? Assim, galera, acho que queimar o planeta é chato, né? É chatinho. Matar criança na favela não é uma boa, né? Ai, desculpa. Ups, peguei pesado. Ai, nossa. Foi um pouco de extremismo da minha parte, né? E, pessoal, queria mostrar pra vocês uma oportunidade única de trabalho, mas serve pra você também, que já tá empregado, mas que precisa fazer uma renda extra. Então, e você só vai precisar do seu celular, tá? Pra começar a fazer essa grana aí. E o melhor de tudo é que essa oportunidade é pra ganhar em dólar, tá? Então, é muito fácil começar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link e aí você pode clicar e lá você vai receber todas as informações pra começar a fazer essa grana sem sair de casa, no horário que você quiser, sem burocracia, sem chefe te enchendo o saco, tá? E fica tranquilo que não é jogo do tigrinho, não é bets, não é aposta, não é nada disso. É uma oportunidade de verdade, sem enrolação e totalmente segura, tá? Então, clica nesse link aí do primeiro comentário fixado e não perde essa oportunidade de fazer essa grana extra usando apenas o seu celular no tempo que você quiser. Um grande beijo, até mais. Fui!